Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal GoPocket. Então galera, faz mais ou menos um mês aí, a Microsoft anunciou aí a nova versão do Xbox, o Xbox Series S, né? Que é o Xbox Series S Carbon Black, finalmente um Xbox preto da versão mais básica, vamos dizer assim, da nova geração da Microsoft. E eu tô aqui no site da R7 e eu vou dar uma breve introdução aqui, né? Pra quem tá curioso ou só ouviu falar. E é o que a gente sabe até o momento, pois provavelmente ele vai ser lançado aí no final do ano, entre novembro e dezembro. É o que tudo indica aí. E lembrando aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, então dá um like aí se gostar do vídeo pra ajudar o canal, beleza? Então, aqui no site da R7, eles falam que a Microsoft, né? Ouvindo os consumidores do seu console dessa última geração, anuncia a nova versão do Xbox Series S e resolve alguns problemas, né? Ou a maioria, pelo menos, dos problemas apontados pelo público. E deste modo, ouvindo as exigências seus consumidores e as críticas ao console da última geração, a Microsoft anunciou o Xbox Series S Carbon Black, que é esse carinha aqui, que na minha opinião, eu gosto muito do branco, mas eu gosto mais da cor preta, principalmente pra console. Apesar de eu ter aí um Nintendo Switch branco e o meu Xbox Series S esse é o branco, né? Pois é a única opção que tinha até o momento, mas eu prefiro o preto. E aparentemente o valor vai ser pouca diferença, né? Porque ele custa em média aí 299 dólares, ele vai estar 349, é o preço anunciado, que mesmo já tá mostrando aqui que ele vai vir com 1TB de SSD, o que isso aí vai ser muito bom. Levando em consideração que se você quiser expandir a memória dele aí, apesar de a Wester Digital também lançou agora, recentemente, no mercado aí, o HD de expansão pro Xbox, fazendo com que a S-Gate abaixasse os preços. Eu tô pensando seriamente em comprar um aí de 1TB, que ele já tá na casa aí dos 150€ ou menos, e isso aqui vai ajudar muito. Esse armazenamento interno aí de 1TB já vai ser bem razoável e bem suficiente aí pra você poder instalar seus jogos. Então aqui, continuando a matéria, durante a edição mais recente, o Xbox Game Showcase 2023, a Xbox anunciou aí que chegará ao mercado o sucessor do Xbox Series S. Apesar que eu acredito que ainda vai continuar vendendo ele, mas pela pouca diferença, provavelmente esse aqui deve, vamos dizer assim, matar o Xbox Series S branco, pois não vejo motivo pra quem for comprar um Xbox Series S novo aí, tendo esse no mercado por essa pouca diferença de preço, mas vamos ver no Brasil como que vai ser isso, né? E as diferenças, né, aqui entre o Xbox Series S e o Carbon Black. Esse console apresenta a mesma velocidade de desempenho dessa geração, né, da série S, de 512GB, agora com o dobro de armazenamento para que você possa baixar ainda mais seus jogos favoritos para o console, como eu disse aqui pra vocês. Além disso, você aproveitará ao máximo cada minuto de jogo com o recurso do KickBase Zoom, tempos de carregamento incrivelmente rápidos e jogabilidade até 120fps, tudo com a tecnologia Xbox Velos Architecture, que é o que eles pretendem melhorar aí nesse novo Xbox Carbon Black. Ou seja, o Carbon Black possui basicamente todas as configurações do antigo, porém, seu armazenamento terá 1TB, o dobro que o anterior possuía. Além disso, a nova versão tem um design na cor preta para aqueles que não querem mais um console branco e seu setup. E no meu caso aqui, eu ainda não sei se eu vou vender esse e comprar o novo, ou se eu vou ficar com ele e adquirir aí um armazenamento, uma expansão, né, da Seagate ou da Wester Digital aí. E aqui tá falando que o Xbox será lançado lá no dia 1º de setembro, que é agora, né, tá perto, com previsão de custo de R$349,00 e R$1.700,00 na conversão direta. É claro que a gente sabe que não é assim, mas provavelmente vai chegar aí no Brasil por uns R$3.000,00, é o que eu acho, e é o que eu espero também, né, pelo menos. Ele será mais barato que comprar o Series S padrão para uma memória externa de 512, com certeza. E é isso, pessoal. Eu acho que, para quem está pensando em comprar um Xbox Series S agora, eu esperaria, com certeza, sair essa versão aí. Mesmo que você pagar aí R$500,00, R$700,00 a mais, eu acho que vale muito mais a pena do que você tentar você comprar o Xbox Series S branco agora, e depois ter que comprar um armazenamento aí, uma expansão, né, da Seagate ou Aster Digital de 512, aí, que está na faixa de 100, 110 euros ou dólares, né, e convertendo, você sabe que no Brasil sempre fica mais caro. Espero que vocês tenham gostado aí da dica e do anúncio. Eu gostei muito e eu estou pensando aqui, ainda tem um tempo aí para resolver, ver se eu vendo o meu e compro esse, ou se eu compro a expansão, enfim. Vamos ver aí, até o lançamento, até lá eu já decido e vejo o que eu faço. Se gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.